Pessoal, eu sou o GCR, e muito bem-vindos a mais um vídeo. Vim trazer um vídeo muito interessante, que traz uma alerta para você. Para você conhecer os golpes virtuais mais comuns na pandemia, e saber como se proteger aí, certo? Então, para você não cair em nenhum golpe, assiste esse vídeo até o final. Vamos nessa? Bom, antes de prosseguir, peço que você deixe seu like, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir, e também inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de vídeo sempre que eu postar aqui no canal. Ah, se você quiser receber o vídeo em primeira mão, totalmente gratuito, tem o link aqui abaixo, fixado no primeiro comentário também, na descrição do vídeo. Diante aí da pandemia do novo corona, cibercriminosos intensificaram práticas de golpes virtuais. As fraudes buscam explorar vulnerabilidades sociais e emocionais dos usuários, ou até mesmo a adesão de empregos ao regime de trabalho remoto. Ou seja, eles se passam por pessoas conhecidas para conseguir algum benefício, seja ele monetário ou de informações, de dados, e também prometem empregos de modo remoto e conseguem aí algum tipo de benefício das vítimas, certo? De acordo com alguns especialistas ouvidos pelo The New York Times, algumas das atividades maliciosas mais comuns no contexto da pandemia estão relacionadas a sites falsos, mensagens de textos e e-mails com conteúdos, o conteúdo enganoso, além de ataques às ferramentas de trabalho de usuário em rua. Então, listando aqui os golpes, um deles são os sites falsos, que segundo o estudo da empresa de segurança digital norte-americana, Palo Alto Networks identificou que mais de 116 mil domínios relacionados ao coronavírus foram registrados entre 1º de janeiro a 31 de março. Desse grupo, 40 mil sites foram considerados maliciosos, ou seja, de 116 mil, 40 mil foram considerados maliciosos, criados por esses criminosos cibernéticos. Em março, por exemplo, um site malicioso oferecia um serviço de monitoramento em tempo real do número de casos do novo corona no mundo. Aí os especialistas, eles identificaram que a plataforma infectava o computador das pessoas que utilizavam com um mawari chamado Azonhut, programado para roubar dados do sistema e infectá-lo com outros mawares, ou seja, um mawari que abre portas para outro. Antes mesmo do governo federal liberar o cadastramento de beneficiários do auxílio emergencial, criminosos criaram um site falso que prometia um auxílio cidadão no valor de R$ 200 para as vítimas. A plataforma apropriou-se de elementos visuais de canais do governo para tentar enganar várias pessoas e, infelizmente, várias pessoas caíram aí. Certo? Então, para se prevenir desse tipo de golpe, é fundamental sempre prestar atenção no domínio do site. O domínio é na barra aqui, para você que não sabe, onde está escrito o nome do site. Por exemplo, gcatuts.com.br Esse seria o site original, se eu tivesse site. E, nas plataformas do governo, geralmente, o endereço é .gov.br as terminações nos sites. Então, fique ligado aí. Beleza? Outra dica é instalar bloqueadores de anúncios para prevenir que o seu navegador carregue publicidades maliciosas que pode roubar suas informações pessoais também. Outro tipo de golpe são mensagens falsas. O phishing é uma das práticas mais comuns de fraudes virtuais. O criminoso se apropria de elementos da identidade de canais oficiais de uma organização para atribuir credenciais ou credibilidade a uma mensagem de falado lenta que incentiva o usuário a clicar em um link. Alguns criminosos têm se aproveitado a pandemia para simular mensagens da Organização Mundial de Saúde e entidades governamentais. Alguns conteúdos alegam que a vítima pode estar infectado pelo coronavírus. Outras oferecem um agendamento online para vacinação contra o covid. Então, fique ligado nos sites que pode se apresentar agora principalmente com a distribuição da vacina. E a prática desse golpe pode valer de empresas privadas também. No Brasil, por exemplo, uma mensagem amplamente compartilhada no WhatsApp dizia que a Netflix está oferecendo um mês grátis de assinatura durante a pandemia. O link era semelhante ao oficial e redirecionava para uma página falsa que pedia informações pessoais do usuário. Então, fique ligadinhos aí. Outro tipo de golpe são dicas para evitar golpes. Ou seja, eles usam dicas para evitar golpes sendo que eles estão aplicando o golpe ao mesmo tempo. sempre confira o remetente. No caso de golpes por e-mail, as mensagens fraudulentas costumam ser enviadas em endereços similares ao das empresas ou das organizações legítimas. Por isso, fique atento aos detalhes do endereço de contato que enviou a mensagem e também confira os hiperlinks. são os links enviados no corpo do e-mail e evite clicar que aqui abaixo geralmente no rodapé você pode conferir uma prévia do endereço para o qual será direcionado. Geralmente o hiperlink ou o link fica azulzinho no corpo do e-mail. Se o link for suspeito delete o e-mail e denuncie como spam. E também eu fiz um vídeo relacionado ao WhatsApp que é esse que está aparecendo aí para você para você ficar super ligado porque também eles estão enganando muitas pessoas conseguindo muitas vítimas pelo WhatsApp. Então para você ficar ligado e não ser enganado pelo WhatsApp também clique nesse vídeo aí depois de terminar isso daqui certo? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário para você não perder. Assim que terminar esse você clica para assistir o outro beleza? Outro tipo de golpe são ferramentas de trabalho os ataques virtuais a empresas cresceram cerca de 148% em março de 2020 se comparado ao mês anterior segundo a empresa de software e segurança VMware Carbon Back uma vez que muitas companhias aderiram ao regime de home off os dispositivos domésticos de trabalhadores viraram alvo frequente de criminosos com a intenção de roubar informações corporativas práticas para reforçar a segurança assim como os sistemas operacionais de computadores os roteadores Wi-Fi precisam de atualizações de segurança então sempre verifique o manual de instruções do seu roteador para fazer logins nas configurações e confirme se está executando a versão mais recente do seu firmware ou sistema de software ou você pode pedir para a empresa fazer isso para você a empresa que te fornece internet certo além disso vale priorizar o uso de equipamentos fornecidos por sua empresa aparelhos pessoais geralmente não são configurados para garantir a proteção da rede de servidores ou aplicativos de uma empresa então vou citar aqui golpes comuns que acontecem aí são os principais métodos empregados pelos criminosos para enganar aí os usuários em meia pandemia a primeira são campanhas de spam da organização mundial de saúde foi citado até no vídeo outro aí é internet grátis oferecido por meio do whatsapp 7 gigas de internet gratuitas para conscientizar brasileiros a ficarem em casa diante da pandemia isso foi um golpe que muitas pessoas caíram aí o benefício era enganosamente atribuído à agência nacional das telecomunicações a Anatel que divulgou um alerta sobre essa fraude onde ao clicar em link suspeito as vítimas eram redirecionadas a um site que pedia informações sobre a linha telefônica do usuário então fique muito atento caso apareça algum tipo de mensagem desse tipo para você cesta básica também eles utilizaram isso aí era outro golpe que circulou outro golpe que circulou na internet que dizia que a rede atacadista açaí estava distribuindo cestas básicas para ajudar famílias em tempo de pandemia as vítimas eram redirecionadas a um site que solicitava permissões do navegador e outro que eles utilizaram aí como meio de conseguir algum benefício de vítimas se passava por agências bancárias onde eles enviavam mensagens de SMS em nome da instituição financeira alegando o fechamento da agência bancária ou fechamento das agências bancárias e solicitando que a vítima abra um link e preencha um cadastro com as informações pessoais outra parte que é semelhante foi relatada pela agência Globo onde o golpe reproduz mensagens falsas direcionadas a cadastrados no programa de auxílio emergencial do governo federal com solicitações de dados pessoais para confirmar a aprovação do benefício possivelmente com uma nova prorrogação do auxílio emergencial com o recadastramento pode ser que eles aproveitem disso aí para poder conseguir informações de quem estiver desatento outro tipo de golpe são taxas falsas no iFood golpistas se aproveitam do aumento da demanda por serviços de delivery durante a pandemia e no início de abril no ano passado o Procon acionou o iFood após um consumidor perder 3 mil em um golpe aplicado por um entregador da plataforma o colaborador do aplicativo afirmou ao cliente que devido a crise do corona o iFood cobrava uma taxa adicional de 1,90 e o valor deveria ser pago no cartão de crédito o entregador então digitou o valor de 3 mil em uma maquininha com o visor quebrado sem perceber o valor da transação e o cliente confirmou o pagamento e saiu aí com prejuízo de 3 mil reais então fique bem ligados aí nessas informações que eu passei e sobre os golpes do whatsapp clique no vídeo que eu vou deixar na descrição e também fixado no primeiro comentário para você para você não cair também em golpes que eles estão fazendo pelo whatsapp caso tenha gostado do vídeo deixe seu like compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir nas suas redes sociais nos grupos do whatsapp e facebook faça parte do grupo do telegram para receber vídeos em primeira mão links ou link na descrição e também fixado no primeiro comentário deixe sugestões de vídeos de conteúdos aqui para fazer para vocês na lista também de comentários ou uma crítica construtiva caso você seja novo por aqui inscreva-se ative o sininho para receber as notificações atualizações de vídeos sempre que eu postar aqui no canal minhas redes sociais estão abaixo na descrição caso queiram me seguir nos vemos no próximo vídeo então valeu Tchau 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 Tchau